Que sejas ainda mais vivo, no som do meu estilido, tempo, 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 ouve bem o que te digo, tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo, no som do meu estilido, tempo, 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 Tchau, tchau. Eu me espalho em benefícios, tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do meu círculo, tempo, 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 tempo. Não serei nem ter assinado, tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunir-nos, tempo, 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 tempo. No mundo unido eu te vivo, tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo que te ofereça hoje. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo. Tempo. Obrigado.